Lançamento não tem jeito, DJ Magrim é bravo Magrim, eu vou te contar a mincha dessa safada O que rola na ogia quando ela vai em casa Falou que dar a buceta é uma coisa que dá e passa Que quer fuder marolo no DL na base fazendo fumaça Ela puxa, prende e passa, ela puxa, prende e passa É eu e ela na base de L, fodendo de bicho fazendo fumaça Ela puxa, prende e passa, puxa, puxa, prende e passa E na hora de mamar, ela assopra fumaça Ela puxa, prende e passa, puxa, puxa, prende e passa É eu e ela, L e eu de L na base fazendo fumaça Ela puxa, prende e passa, puxa, puxa, prende e passa E na hora de mamar, ela assopra fumaça Pode na onda do boldo, pode na onda do boldo Fumando eu penso lento e com força eu boto o garoto Pode na onda do boldo, pode na onda do boldo Fumando eu penso lento e com força eu boto o garoto A Grimm, eu vou te contar a micha dessa safada O que rola na orgia quando ela vai em casa Falou que dar a buceta é uma coisa que dá e passa Que quer fuder maroluno de L na base fazendo fumaça Ela puxa, prende e passa, ela puxa, prende e passa É eu e ela na base de L, fudendo de bicho fazendo fumaça Ela puxa, prende e passa, puxa, puxa, prende e passa E na hora de mamar, ela assopra fumaça Ela puxa, prende e passa, puxa, puxa, prende e passa É eu e ela, ela e eu de L na base fazendo fumaça Ela puxa, prende e passa, puxa, puxa, prende e passa E na hora de mamar, ela assopra fumaça Pode na onda do boldo, pode na onda do boldo Fumando eu penso lento e com força eu boto o garoto Pode na onda do boldo, pode na onda do boldo Fumando eu penso lento e com força eu boto o garoto